Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Tracão, seja bem-vindado a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, hoje a gente vamos fazer uma coisa, entra aí. Isso mesmo Thiago, a gente está na praia, acabamos de chegar. Vocês viram aí que eu filmei um pedaço da história para vocês. A gente está em uma casa bem grande aqui, de quatro quartos, né Thiago? Isso. Uma casa bem simples, mas bem grande. Nós estamos em família, tá? Minha sogra, meu sogro, meu pai, minha madrasta. E o meu tio que é especial, o Nilson. Quem acompanha a gente lá no Instagram já conhece ele, né Thiago? Conhecei. Porque a gente filmou bastante ele no canal. E ele não conhece a praia. Ele tem 29 anos, a mesma idade que eu. E ele veio a primeira vez com a gente para a praia. Então a gente vai lá agora. Acabamos de chegar aqui, descarregamos. Vamos lá na praia agora e vamos ver qual vai ser a reação dele. E bora acompanhar tudo com a gente aí. Que a gente vai mostrar tudo para vocês. Antes de tudo, vou mostrar a casa para vocês que a gente está. E depois a gente vai lá para a casa. Antes de tudo, se inscreve no canal. Deixa muito, muito like. Deixa o like agora, agora que você já ajuda muito nós. E bora, bora acompanhar a gente. Aqui tem uma churrasqueira, uma alha. Aqui tem uma alcauezinha aqui. Uma sala bem grande. Uma cozinha, ó. Fazendo um tour bem rapidinho, mostrando para vocês como que é aqui. Ó, aqui tem um quarto, uma cama. Aqui tem outro quarto com outra cama. Aqui tem um banheiro. Aqui tem uma suíte. Aqui tem um banheiro também, ó. Bem bacaninha. É uma galera bem simples, mas é bem grande. Como a gente veio com a família bem grande, aqui é o quarto que o Thiago vai ficar. A neném. A neném veio junto. A gente escolheu esse quarto quente, o vento bem gostoso. Tem ventilador e a gente trouxe outro ventilador. Não tem ar na casa. Mas a casa é bem, bem gostosa, gente. Hoje a gente vem bastante gente. Então, vai acomodar todo mundo. Quatro quartos. A sala e a cozinha é bem grande. Lá fora também é bem grande. O pessoal tá tudo lá fora. Então, é bem gostoso. Vai acomodar todo mundo. Ó, tem um freezer. Tem geladeira grande. De fogão, bem bacana. Tem uma churrasqueira aqui também, ó. Tem uma churrasqueira aqui. Aqui também tem um concedor, ó. Bem gostoso. Bora curtir a praia. Aí, galera, ó. Aí, meu Cauêzinho. E aí, Cauê. E ó o Nilce ali. Vai conhecer a praia pela primeira vez. Tá animado, hein? Tá animado não, Nilce? Tá animado pra conhecer? Tá animado pra conhecer? Olha. Já passou o protetor? Não. Ah, aí sim, hein? Agora eu tô... Agora eu tô superado. E você vai pegar a prancha de surf pra surfar também ou não? Não, a prancha não. A prancha não? Não. Então, vamos ver lá. Isso é os cauleanos mais de biquíni, hein? Tá bom. Você vai arrumar uma namorada aí hoje? Não, não. Ah, será? Não. Você não, hein? Olha lá. Olha lá, hein? Vamos começar a rua agora, hein? O Marzão tá ali, galera. A cara dele. A cara dele. Você tá respirando fundo? Olha a cara dele. Tá respirando fundo? Cuidado, Felipe. Pega em frente. Olha a cara. Olha assim. Olha aí, galera. A visão dele. Espera aí, filho. E aí, Nilce, o que você já está olhando assim? Opa, chegou a zoia. Você viu tanta água assim já na vida? Já. Já? Já, onde? Na onde? No chuveiro? É. No chuveiro? Galera, tá ventando muito aí, ó. E aí, o que você tá achando? Olha. Tá cheia a praia? Eu vi. Tá lotada. Nossa. Você vai manhar a bundona lá? Vai. Tá feliz? Eu sim. Conheci a praia? Olha. Então bora. Vamos descer aqui. Cauê, vem, ó. Nilce, o que você falou? Eu tô orando aqui. Tá orando? Então vai lá molhar o pé na areia. Agora vai lá molhar o pé. Tá bom. Bora lá. Cara, que vento que tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Cauê. E aí, ó. Tem bastante gente. E sabe que... Sabe o que dá dó? É. Que amanhã tá marcando chuva. Tá marcando chuva? Cara do céu. Olha o que... Tá ventando muito. Não sei nem como vai ficar o áudio. Vai cair aqui. Vai cair nada, rapaz. Vai nada. É hora de cair. Se cair do chão, você não passa. Ó. Ó, Guiá. Opa! Que delícia. É? Que delícia. Opa! Que delícia. Olha lá. Eu quero ver você entrar lá, ó. Corre lá. Vamos 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 lá. Olha a conchinha aí, ó. Sim. Vai lá, Nilce. Deixa o chinelão. Vamos ver se é molhar o pé pela primeira vez, hein? Opa! No mar. Vai lá. Vamos lá. Vai lá, Cataís. Tá bom. Cara, ele tá na alegria que vocês não têm noção, mano. Tá lá, manhando o pé na... Uh! Pulando onda. Nossa, a água tá uma delícia, cara. Como? Vai, Nilce. Pula onda. Ó! Tá tremendo. Tá tremendo? Não. Ué, tá tremendo por quê, rapaz? Não. Galera, tá show demais essa água aqui, cara. Tá quentinha. Uma delícia. Vamos lá. Tem uma espetadinha. Vai sentar? Vai sentar. Então vai. Senta aí. Senta aí. Aê, bichão. Alegria dele, hein? É, tô aqui olhando ele. Gente, que gostoso ver a felicidade dele. Ele adora uma água. É, os meus avós, né, que é pai dele, já são falecidos. Acredito que onde minha avó esteja agora, num bom lugar, tá muito feliz de ver ele desse jeito. Gente, é uma felicidade que ele tá. Ele adora a água. Ele adora ir em casa, entrar na piscina. Meu avô não deve estar muito feliz. Meu avô não gostava que ele entrava em água. Eu tinha medo dele ficar doente. Mentira, brincadeira. Deve estar feliz também de ver a felicidade dele. É gostoso, né, gente? É a coisa mais linda. É uma riqueza, né? Parece que as pessoas especiais assim tem um propósito na vida da gente, né? Faz a gente pensar e refletir mais ainda na vida da gente. Mas é isso aí. Bora, vou ali curtir agora. Vou entrar um pouquinho nesse mar também. Aproveitar porque amanhã tá marcando chuva. Olha que céu lindo que tá hoje. Bora aproveitar esse marzão. Aí sim, Nilson. Opa! Hora do almoço. Opa! Tava com fome já? Sim. Olha o pratinho do menino aí, ó. Opa! Tava com fome já?